Olá, pra você que acompanha o Diversidade na TV Itararé, se ligue no novo horário do nosso programa. Segunda a sexta, às 13h30, logo após o Guia Eleitoral Gratuito. E à noite, em mesmo horário, 19h30, depois do Itararé Esportes. É isso aí, Diversidade, aqui pela sua TV Itararé. Mais que televisão, nossa cultura no ar. É isso aí.